Pense no meu jeito de agir Nem a folha de uma árvore poderá sequer cair Segundo-me apenas, tudo está nas minhas mãos Não é verdade isso Filhos, saibas que não foi em vão Todo este sofrimento, toda esta situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando, estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Pois foi, eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Meu Deus E até mesmo no não, sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é tão enfeita e é tratável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus Aleluia Oh, glória, Jesus Tudo, 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 Senhor Jesus Filhos, saibas que não foi em vão Filhos, saibas que não foi em vão Todo este sofrimento, toda esta situação É só uma questão de tempo Eu creio, Jesus Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando Estou te preparando Estou te preparando Para o melhor que está por vir Oh, aleluia Aleluia E até mesmo no não, sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é tão enfeita e é tratável também Aleluia Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Sou o teu Deus